Salve galera do Primeirão, professor Alex de Geografia, tudo bem com vocês? Espero que sim, isso é o mais importante nesse momento. Bem, iremos retomar os nossos estudos exatamente do ponto em que paramos em sala de aula. Para fazer uma retomada dos conteúdos cartográficos, eu sugiro que relembremos os cinco elementos importantes para uma boa leitura cartográfica. São eles, título, legenda, escala, orientação, coordenadas geográficas e fonte. Dominando, conhecendo esses cinco elementos, é possível uma completa leitura cartográfica. Hoje, em especial, vamos tratar de escalas cartográficas, que é o ponto em que havíamos parado em sala de aula. Qual é a função da escala cartográfica em uma leitura cartográfica? A escala estabelece uma relação de medidas, a medida do mapa e a medida real, do espaço que o mapa representa. Pois bem, existem dois tipos de escala, as escalas numéricas e as escalas gráficas. Aqui nós podemos observar um exemplo de escala numérica. Ela também pode ser representada de duas formas. Ela pode ser expressa em uma fração ordinária, como vocês podem observar aqui, onde o 1 representa o numerador da escala e o 10.000 representa o denominador da escala. Também pode ser representada por uma razão matemática, porém, é mais usual a representação por fração ordinária. Interpretando a escala, 1 centímetro no mapa, equivale a 10.000 centímetros na realidade. Esse é um exemplo de escala numérica. Veja, a gravura nos representa outras formas de escalas numéricas. Esse é o exemplo de fração ordinária e esse é o exemplo de fração matemática. Aonde o 1 é o numerador e os 10.000.000 o denominador. Muito importante essa informação aqui. Quanto maior for o denominador, menor será a escala e, consequentemente, menor riqueza de detalhes o mapa representará. Na sequência, nós temos um outro tipo de escala cartográfica, que é a escala gráfica. Esta, por sua vez, é representada em uma reta graduada, como vocês podem observar. Nós temos aqui a reta graduada. Nós temos a chamada escala primária, que se inicia em 0, 20, 40. Ou seja, 1 centímetro do mapa corresponde a 20 quilômetros na realidade. 2 centímetros do mapa corresponde a 40 quilômetros na realidade. E assim, sucessivamente. Algumas escalas gráficas também apresentam o chamado talão, ou escala de fracionamento. O que significa isso? Significa que, à esquerda de zero, estarão apresentados e divididos os submúltiplos da unidade escolhida. Exemplo, meio centímetro, nessa escala gráfica, corresponderia, portanto, a 10 quilômetros. Para que se possa trabalhar com submúltiplos de uma escala gráfica. Revisando dois tipos de escala. Escala numérica, representada em centímetros, e a escala gráfica, que é representada em quilômetros. Veja bem, aqui nós podemos observar e comparar as grandezas de uma escala numérica. Eu tenho, nos mapas, o mesmo espaço representado, que no caso é da cidade de Cornelio Procópio, em quatro diferentes escalas. No primeiro mapa, eu tenho a escala 1 por 50 mil. Já no segundo mapa, a escala de 1 por 100 mil. No terceiro mapa, a escala de 1 por 250 mil. E no quarto exemplo, a escala de 1 por 1 milhão. Isso nos permite comparar as grandezas de escalas. Quando uma escala é maior e quando uma escala é menor. Neste caso, eu reforço. Quanto maior for o denominador da escala, menor é a escala e menos detalhes o mapa representa. Vamos fazer uma comparação aqui. Somente entre a escala A e a escala B. Qual das duas escalas é maior? A A ou a B? A de 1 por 50 mil ou a de 1 por 100 mil? A escala menor menor é a escala B que tem um denominador maior. Enquanto a escala A é uma escala maior, pois tem um denominador menor. Está bem importante entender, galera, que nesse mapa o espaço foi reduzido 50 mil vezes. E neste outro mapa o espaço foi reduzido 100 mil vezes. Portanto, eu tenho maior detalhamento no primeiro mapa, onde o denominador é menor, porém a grandeza da escala é maior. Ok? Muito bem. Em frente, aí eu tenho uma tabela que nós possamos analisar e comparar as grandezas dessas escalas. veja, eu tenho escalas grandes, escalas médias e escalas pequenas. As escalas grandes, elas são utilizadas na representação de espaços menores, como, por exemplo, uma planta cadastral. Até 1 por 25 mil a escala é classificada como grande e representa um espaço relativamente pequeno. Escalas de grandeza média são utilizadas em cartas topográficas. Elas representam espaços relativamente medianos e de 1 por 25 mil até 1 por 250 mil é classificada com escalas medianas. E, por último, a grandeza de escala pequena que representa espaços grandes. Os mapas, por exemplo, de um continente, de um subcontinente ou um mapa mundi, que representam grandes superfícies, utilizam escalas pequenas. De 1 por 250 mil e escalas menores, que esse valor de denominador são consideradas escalas pequenas. Então, eu tenho escalas de grandeza grande para plantas cadastrais. Eu tenho escalas de grandeza média para cartas topográficas. E eu tenho escalas de grandeza pequena para mapas. Ok? aqui nós podemos comparar e analisar exatamente o que foi explicado. Eu tenho dois mapas de diferentes dimensões, de diferentes tamanhos. espaços. No mapa que representa o território brasileiro, ou seja, um espaço grande, eu utilizo uma escala pequena. Quanto maior for o denominador, escala é pequena e temos menos detalhes. Aqui, para representar uma unidade federativa, no caso o estado do Rio de Janeiro, eu tenho uma escala grande, porque está representando um espaço menor. Quanto menor for o denominador, a escala é grande, pois temos uma maior riqueza de detalhes. Então, é importante compararmos as grandezas das escalas denominador maior, escala menor. Denominador menor, escala maior. Nesse primeiro mapa, eu tenho menos detalhes, porque o espaço representado é maior e, portanto, foi reduzido mais vezes. Neste segundo mapa, menor, eu tenho mais detalhes, porque o espaço representado é menor. É uma relação de dimensões, as dimensões do mapa, as dimensões gráficas e as dimensões reais. continuando, escala grande, escala pequena. Acompanhe comigo esse raciocínio. Ao contrário do que se pensa, uma escala grande não é aquela que possui um número enorme. A escala 1 por 5 mil é grande, pois a representação da realidade foi diminuída apenas 5 mil vezes. enquanto na escala 1 por 30 milhões é pequena, pois a representação da realidade foi diminuída 30 milhões de vezes. Comparando as grandezas destas duas escalas, eu posso concluir que a escala 1 por 5 mil é maior do que a escala 1 por 30 milhões, que é menor. Quanto maior a escala, maior o número de detalhes representados. Quanto menor a escala, menor o número de detalhes representados. Por que a gente utiliza esse termo representados? Porque os mapas, as cartas topográficas, as plantas, são representações do espaço geográfico. Na sequência, nós temos exemplos. Plantas ou cartas cadastrais, espaços pequenos, utiliza-se escalas grandes. Cartas topográficas, espaços medianos, escalas médias. mapas, espaços grandes, escalas pequenas. Acredito, galera, que o entendimento sobre grandezas de escalas nós conseguimos apresentar muito bem. Na sequência, para calcular a escala ou distâncias, então, aqui a gente vai fazer uso de uma fórmula, mas como eu sei que vocês são excelentes alunos de matemática, também é possível a aplicação de uma regra de três. Nos cálculos de escala, nós podemos calcular distâncias reais, distâncias no mapa ou a própria escala, aplicando corretamente estas três formas de acordo com o exercício solicitado. Faço aqui um lembrete muito importante, nós estamos trabalhando com unidades de medidas, normalmente se utiliza nos cálculos de escala cartográfica, as medidas de centímetros, metros ou quilômetros. Toda a escala numérica é apresentada em centímetros, então é necessário transformar, como aqui o exemplo, um por quinhentos mil foi transformado em quilômetro, cada centímetro do mapa corresponde a cinco quilômetros na realidade, ou a escala um por cinquenta mil que foi transformada em metros, cada centímetro do mapa correspondendo a quinhentos metros. Importante, nesses cálculos de escala e na aplicação dessas fórmulas, você conhecer o E, escala do mapa, D maiúsculo, distância real, D minúsculo, distância no mapa, distância gráfica. Para a gente concluir esse estudo de escalas cartográficas, eu sugiro que analisemos esses três exemplos. Vamos ao primeiro. Em um mapa no qual a escala é de um por cem mil, a distância em linha reta entre duas cidades é de oito centímetros. Qual a distância real entre essas cidades? Esse exercício sugere o cálculo de distância real. A solução da questão está em encontrarmos a distância real entre esses dois pontos. Esse é o exemplo mais clássico, é o tipo de exercício mais comum em cálculos de escala, o cálculo de distância real, aplicando a fórmula distância real igual a distância gráfica vezes escala. Escala 1 por cem mil, distância gráfica oito centímetros. Multiplicando a distância gráfica pela escala, eu tenho oitocentos mil centímetros. Mas eu preciso calcular uma distância real. Então, eu tenho que converter os oitocentos mil centímetros para quilômetros. É só cortar os cinco zeros e eu chego à resposta do exercício. Letra A, oito quilômetros. Exemplo dois. Considerando que a distância real entre duas cidades de 120 quilômetros e que sua distância gráfica no mapa é de seis centímetros, podemos afirmar que esse mapa foi projetado na escala. Neste segundo exemplo, a solução da questão está em encontrar o valor da escala utilizada no mapa. então, devemos aplicar esta segunda fórmula onde escala igual a distância real dividido pela distância gráfica. Distância real 120 quilômetros, aqui é o exercício forneceu essa distância real, a distância gráfica 6 centímetros, o exercício também forneceu essa distância gráfica, aplicando esses valores à fórmula, 120 quilômetros, distância real, dividido pelos 6 centímetros distância gráfica, 20 quilômetros. Porém, as escalas numéricas, como a gente bem frisou, são representadas em centímetros. Então, eu tenho que converter 20 quilômetros, acrescentando 5 zeros para centímetros. Resposta, 1 por 2 milhões de centímetros, letra B do exercício. Exemplo 3, em um mapa de escala 1 por 3 milhões, quantos centímetros são necessários para representar uma reta de 150 quilômetros reais. A solução da questão está em encontrar a distância representada no mapa, a distância gráfica. Ora, devemos aplicar, então, esta terceira fórmula, distância gráfica igual à distância real, dividido pela escala. escala, 1 por 3 milhões, a escala é fornecida no enunciado do exercício, distância real, 150 quilômetros, também fornecida no enunciado do exercício, aplicando a fórmula, 150 quilômetros dividido por 3 milhões de centímetros. Observação, a distância gráfica é em centímetros, nós estamos calculando a distância no mapa, que deve ser medida em centímetros. Agora, é só converter os 150 quilômetros em centímetros, 15 milhões de centímetros, e efetuar a divisão. 15 milhões de centímetros, dividido por 3 milhões de centímetros, chegamos à distância gráfica, a distância no mapa necessária para calcular uma distância real de 150 quilômetros. Primeirão, então aqui nós podemos observar os 3 exemplos de cálculos de escalas cartográficas. No primeiro exemplo, nós calculamos a distância real, D marúsculo, no segundo exemplo, nós calculamos escala, e neste terceiro e último exemplo, nós calculamos a distância gráfica, a distância no papel. São estes os 3 exemplos comuns de cálculos de escala. Fica aqui a geodica para vocês, não deixem de acessar as videoaulas do SP com você, muito importante para a sequência dos nossos trabalhos e estudos. Fiquem bem, até mais e até a próxima aula. Ok? E aí Tchau.